Vi Gavariotti Paruski. Fica aí para saber o que é isso. Queridos amigos invejáveis, eu sou o Silvio Cavizchi e você está assistindo Viajar é o Canal. Este vídeo faz parte de uma playlist, de uma lista de vídeos de perrengue e calços de viagem. Então vai aparecer aqui em cima um cardzinho que vai te redirecionar para esta playlist, caso você queira assistir os outros causos e os outros perrengues de viagens que eu passei por aí. E esses causos, esses perrengues de viagem, eles já servem até como alerta para que você não passe por isso. Dá uma olhadinha aí, assista esse vídeo até o final e não esquece de curtir, compartilhar, comentar, ativar sininho, dar as notificações para você sempre receber aí um aviso dos vídeos novos. E também os perrengues e os causos de viagem sempre serão às sextas-feiras. Grande beijo a todos os meus amigos invejáveis e bora para o vídeo. Em 2014 nós fizemos uma viagem para a Europa, enfim, e acabamos parando em São Petersburgo, na Rússia. A noite é ser em São Petersburgo e olha como é que se escreve McDonald's em russo. Olha como é que se escreve Burger King. Ah, gente, esse é o Subway. Olha como é que se escreve Subway em grego. Em grego, não em russo. Perrengue de viagem. Você já foi para algum lugar que você ficou exatamente sem saber nada, mas absolutamente uma palavra, se você não sabe se é para você andar, se é para você parar, se a placa que está na sua frente é uma placa de restaurante, é uma placa de roupa, e você já passou por uma situação, então eu passei por essa situação, é muito curiosa. O Maurício, gente, acreditem, o Maurício fala russo, graças a Deus que ele estava lá com a gente, porque uma coisa assim, eu não gosto muito de falar das características dos países e dos povos, mas o povo russo tem essa característica, eles não são muito amigáveis. Eu não gosto de falar isso aqui no meu canal, mas assim, a gente tem que falar o que é a verdade do país. Nós fomos, a gente teve muitos problemas lá, porque quase ninguém fala inglês, a sorte que o Maurício fala um pouco de russo, então a gente conseguiu se comunicar através dele, porque se ele não estivesse junto comigo, eu estaria perdido. Eles não falam inglês, eles não fazem a mínima questão de te ajudar, você está perdido mesmo, é um país bastante complicado com relação a isso. E aí, gente, a estação de trem, olha, galera, olha a altura disso, está quase chegando, falta um pouco para tomar isso. É um mostro. O que? Pedro Brunete Lembra do que a gente viu uma das igrejas de São Paulo? Gente, um igreja de São Pedro de São Paulo Lembra do que a gente viu? Ah, lembro Gente, simplesmente nesse cantinho aqui estão todos os grandes, desde Pedro o Grande que é o fundador do estado de São Puxburgo e o grande, grande imperador de Rússia e toda Renca Catarina 1ª, Catarina 2ª Elizabeth 1ª, filha do Pedro, Pedro 2ª não, Pedro 3ª Pedro 2ª não está aqui todos estão nesse cantinho aqui Filha a câmera Pedro o Grande Trouxe o sol pra gente Tem explicação, sim Somos nós Seu aniversário Nós, meu aniversário E nós fomos, fizemos um cruzeiro pelo Báltico ali que a gente descia em São Petsburgo Então assim, uma coisa muito engraçada quando nós pegamos uma excursão e outra coisa a gente não gosta muito de pegar excursão em navio mas o Hermitage que é um museu maravilhoso que tem em São Petsburgo ele é muito concorrido então nós acabamos pegando uma excursão do navio pra gente não perder a chance de ir ao museu Hermitage então nós pegamos a excursão do navio então quando nós estávamos na excursão a nossa guia disse pra todo mundo olha gente, então vocês descem vocês dão uma olhada no museu voltem para o ônibus que eu vou trazer vocês para o navio de volta e a gente falou não, mas a gente quer ficar na cidade o nosso navio pernoitava em São Petsburgo ele ia dormir em São Petsburgo então a gente fala a gente quer conhecer a cidade quer ficar aqui à noite e ela falou não, não, ninguém pode ficar aqui aí a gente perguntou pra ela por que que ninguém pode perguntar aqui? não pode ficar na cidade tem que ir para o navio não pode permanecer na cidade sozinho não, porque os americanos e algumas nacionalidades não podem ficar daí a gente falou pra ela não, mas nós somos brasileiros e olha a nossa sorte, gente a gente pôde ficar na cidade todos os americanos voltaram para o navio porque não puderam ficar na cidade e a gente pôde foi muito legal porque a gente acabou vendo a cidade à noite fizemos uma refeição eu vou botar aqui nós estamos em São Petsburgo na fila do museu olha que grafo olha que louro chuva olha esse cachorro tem a cara do potinho alemão olha que grafo olha que grafo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto